Exatamente, Geruã, o homem estava efetuando disparo de arma de fogo no quintal de casa quando a vizinha acionou a polícia militar com medo e o risco destes disparos atingir alguém da vizinhança ou até mesmo alguma criança que passasse pelo quintal de sua residência. A residência fica localizada na segunda Travessa João Lisboa, no Morro da Televisão. Esta confusão é a confusão parte 1 do Morro da TV que foi conduzido Janis Carvalho Souza. Vimos aí o momento da chegada da viatura da polícia militar conduzindo Janis Carvalho, conhecido como Batata. Com ele estavam duas espingardas, estas armas de fabricação caseiras que foram apreendidas. O homem vai responder pelo porte, ilegal de arma de fogo e também pelo fato de estar efetuando disparos. Conversamos com o tenente Muniz, que estava à frente da guarnição, que atendeu esta ocorrência. É verdade, então nós estamos aí realizando o nosso trabalho, então duas armas saindo de circulação, uma satisfação para a guarnição e uma tranquilidade para a sociedade. Então, esse senhor chegou a uma denúncia na nossa central de comunicação que um vizinho estava efetuando disparos no quintal. E a vizinha se sentindo com medo em relação a ela ter filho e outros vizinhos lá que têm criança, muita criança lá no Morro da Televisão. E nós fizemos deslocamento e chegamos na casa e constatamos que a veracidade do fato. Nós falamos com o proprietário, que é o que foi conduzido, e sua esposa. Pedimos para que ele fizesse uma vistoria na casa, ele permitiu juntamente com a esposa dele, apesar dele aparentemente ingerir bebida alcoólica, mas não estava assim tão embriagado. Nós adentramos na casa e encontramos em um dos fundos da casa as duas espingardas. Aí nós fizemos a apreensão das duas espingardas e fizemos a condução dele e apresentamos aqui na delegacia para que seja tomada os procedimentos legais por parte do delegado.